A Grubatida agora tem o prazer de apresentar o Lote 2 da Fazenda Valverde. Esse, sem sombra de dúvidas, um dos nossos maiores destaques entre os machos. Ele, o Rojo Doc Silver, é filho do Eternally Rojo de Pelagem Tordilha. Eternally Rojo é filho de Thunderschiff, o melhor filho de Príncipe Rojo a produzir na vaquejada. Thunderschiff, filho de Príncipe Rojo, é uma mãe de Dance Boys Keep. Eternally Rojo é filho da mãe, é Miss Eternal Bar, HTR. Uma filha direta é Eternally Freddy, Kubinai e Bebeti de Bar. Sendo assim, uma irmã própria de Shade Steel e de ABB, Eternally. O Rojo Doc Silver é filho da matriz Silvana Silver Doan. Genética de Dondox Skip, com menina super campeã de vaquejada Silvana Silver Lab. Uma das primeiras filhas de Special Silver a se destacar nas pistas de vaquejada. Sendo assim, esse puto possui uma genética de produtores e de campeões. Sem dúvida nenhuma, ele será um também, grande produtor e também um grande campeão. E ele estará disponível para todos os clientes do Agro Batida, via aplicativo e WhatsApp.